Bem, pessoal, vou falar pra vocês cinco causas importantes da redução do libido, que muita gente pergunta aqui no canal. Acontece muito no meu consultório também, né? Mesmo sendo neurocirurgião, trabalho com tumores, faço muita cirurgia, vira e mexe eu tenho um paciente que cronicamente é tratado por diversos aspectos. Perguntei se a Júlia diminuiu muito minha libido, tanto homem quanto mulher, né? Eu vou explicar as cinco causas mais comuns, porque muitas vezes a gente, no nosso consultório, começa a investigação, depois manda pro URO ou manda pro endocrinologista, a depender da causa que a gente encontra, né? Mas vamos lá entender, né? Primeira causa, mas muito frequente, é o estresse. O que que acontece? Nosso corpo, né? Ele é preparado pra passar por diversos fatores, e cada um desses fatores, ou momentos da nossa vida que a gente passa, né? Uma série de substâncias são produzidas. Isso envolve muito cortisol, envolve uma série de hormônios, né? Que fazem nosso corpo estar preparado para uma situação de batalha, de momento que a gente passa difícil, né? Quando isso ocorre de forma crônica, aquilo pode prejudicar a nossa libido. E é muito comum um paciente que tá vivendo num estresse crônico, por causa do trabalho, por causa da vida, por causa de filho, ou algum problema financeiro, né? Esses níveis de hormônios, de substâncias, tá num nível muito alto. E quando você tá estressado, quando você tá preparado pra uma batalha, pra uma luta, né? A parte sexual, ela vai ficar de lado, né? E quando isso acontece cronicamente, né? A redução da libido vai estar presente. Então, vou dar exemplo. Por exemplo, o paciente tem um tumor cerebral, ou a esposa tem um tumor cerebral, ou sei lá, algum parente, um filho, né? Claramente, isso vai comprometer a libido da pessoa. É natural, todo ser humano, ou a grande parte dos seres humanos, eles são assim. Claro que ser humano, nunca a gente consegue dizer todos, né? Mas grande parte vai ser dessa maneira. Então, se acontecer isso, natural, a gente sabe que tá passando aquele momento, vai tentar resolver aquele problema, pra depois a pessoa retornar melhor. Outro aspecto muito que acontece com a frequência muito grande, são pessoas que estão usando algumas medicações. E isso no meu dia a dia, como neurocirurgião, é bem frequente. Porque muitas vezes a gente dá a medicação que sabe que vai reduzir a libido. E às vezes o paciente, a gente já fala antes, mas às vezes o paciente não se toca tanto, porque a gente fala muita coisa, né? Antes de uma cirurgia, a gente dá um remédio. E quando ele volta com isso, eu explico que é por causa de tal medicação. Então, a gente vai tentar trocar, ou a gente precisa manter esse remédio por um tempo. Então, é muito comum o remédio que a gente dá. Tem remédio pra pressão, tem remédio pra depressão, tem remédio pra ansiedade. Várias classes de remédio podem reduzir a libido. Por exemplo, os próprios remédios benzo-diazepínicos, pode acontecer isso, né? Eles aumentam um pouquinho de sono, dá um ar. Mas são muito, muitas medicações que a gente usa que pode acontecer. Claro que muita gente não vai ter esse efeito com a medicação, vai depender da dose, depende do seu metabolismo, muito fator. Mas sempre tem que pensar na medicação. Terceiro fator muito relevante, causas psicológicas. Você pode até falar assim, ah, Júlio, o estresse você já falou, não é a mesma coisa? Não, é diferente. Porque muitas vezes, acontece muito com o paciente meu, o paciente passou por algum momento, sei lá, uma viúvez, perdeu alguém que gostava, né? Ou teve algum relacionamento abusivo, né? Existem situações que fazem a pessoa ter uma barreira nesse aspecto. E às vezes, né, pacientes que acontecem com muita frequência, que ficam meio dependentes desses remédios, viagras e outros, né? Eles criam uma barreira psicológica que faz ele reduzir a libido e muitas vezes ele não ter o intercurso sexual. Lembrando, né, isso vai variar de pessoa pra pessoa. Muitas pessoas vão ter aquela barreira psicológica que faz redução da libido, da vontade, né? E vão ter algumas pessoas que vão acontecer outras causas. Por isso que é muito importante a gente fazer essa investigação. Lembrando, a gente tá falando da libido, que é do desejo. Não tá falando problemas específicos também com a ereção. Porque existem outras causas vasculares, como diabetes, hipertensão, obesidade, né? Que podem interferir na vascularização. Mas existem doenças que também vão reduzir o desejo, né? E aí, quando a gente fala redução do desejo, a gente já fala, já relatei, de medicações que podem causar, mas muitas doenças que a gente acaba tratando podem também reduzir a libido, como a própria depressão, transtorno de ansiedade, várias doenças relacionadas à saúde mental podem causar uma redução do desejo. E existem outras doenças, né? Doenças hormonais, né? Hipotireoidismo e outras que também podem levar a uma redução do desejo. E aí a gente fala da quinto fator de redução do libido, que é o clássico, o que as pessoas mais se preocupam, são hormônios, em especial a testosterona, que tem um papel muito grande com essa questão da libido. E naturalmente na nossa vida, ali depois dos 35, 40 anos, ela vai caindo. Então naturalmente, quando todo mundo vai acontecer isso, é comum, todo mundo não, voltando a repetir, nem todo mundo é igual, né? Tem. Mas na grande maioria da população, vai acontecer uma redução do libido depois dessa faixa etária, 35, 40 anos de idade. Algumas pessoas mais tarde, 45, 50 anos, algumas pessoas um pouquinho mais cedo, né? Mas naturalmente, nós somos seres biológicos, né? Nossa massa muscular reduz uma série de coisas. Claro que você pode fazer várias medidas que vão tentar estabilizar isso. Mas é comum isso acontecer. E às vezes o médico dosando, pode encontrar pessoas que têm essa redução do libido e têm doenças que precisam ser tratadas, né? Repor hormônio, repor testosterona, mas são situações bem específicas que o endócrino que acompanha. Não é a pessoa pagando de rendimento, de massa muscular, nada disso. É quando aquela testosterona baixa vai prejudicar o desempenho da pessoa no dia a dia. Não é só olhando o nível, e sim em todo o contexto. Por isso que o endócrino é o melhor especialista pra ver isso, tá bom? Espero que tenha ajudado.